Vai de que? Alistar. Alistar mesmo? Tá. A gente vai fazer um combo aqui que basicamente nosso objetivo é empurrar os inimigos pra fora quando tiver fechando aquele Battle Royale. Eu vou de Gragas, Full Tank, ele vai de Alistar, Full Tank. E é só isso, cara. Não tem nada além disso. O foco é jogar os caras pra fora, tô vendo aí? Legal. E antes de iniciar o vídeo, se puder, se você é inscrito no canal, comenta aqui embaixo, fala uma dupla maneira que a gente possa fazer também pra dar uma zoada, uma gastada. Comenta aqui embaixo, se você já é inscrito no canal, dá um like ou comenta aqui embaixo pra dar aquela força pro canal por causa do Shadowban. Shadowban eu recebi antes de trocar o conteúdo de LoL pra Fortnite. Não é teoria da conspiração, não é mentira. Faço conteúdo já há 10 anos, não tem pra que eu ficar mentindo pro meu público. E é sinceridade. Eu poderia muito ficar focando unicamente nos vídeos curtos, que é o que eu vivo financeiramente hoje em dia. Mas eu curto fazer vídeo aqui pro canal, porque também eu acompanho outros youtubers, eu acho legal. Eu não queria que meu youtuber que eu acompanhe, tipo o Zé Ruela, tipo o Colônia Contra-Ataca, parasse de fazer conteúdo. Então em respeito somente, beleza? Então se puder dar aquela moral, comenta aí. Eu vou pegar aqui, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Deixa eu desmutar, bora, 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 bora. Quanto mais o tempo for arrastando, melhor pra gente. Relaxa. Então vambora. Eu acho que eles vão vir em mim. Já me chuplou aqui. Opa. Ninguém viu. Ele vai querer empurrar, fica ciente. Fica ciente. Cancelei ele, cancelei ele, mané. Vai ter que passar pro outro lado. Calma, não sei. Deixando. Joguei o Alistar pra fora. Meu Deus. Joguei ele de novo. Eu tô sem o meu bagulho, eu tô sem o empurrão. Relaxa. Tem que empurrar o Bledgmi. Calma. Empurrei o Bledgmi. Tá viva. Boa, moleque. O boi, o boi. Ai, que bagulho de rota, cara. Vou dançar pra já aparecer dançando já. Fazer a mesma coisa. Já chegou dançando já. Cara, vou mudar a cor do cenário aqui pela cor que tem... Pelo mapa que a gente tá jogando. Relaxa, não esquece não. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Tem que empurrar alguém. Tem que empurrar alguém. Meu Deus. Peguei cor. Não consegui pegar. Ai. Morri. Morri nada. O dia que eu morrer aqui. Calma. Você consegue, você consegue. Porra, pegou. Ah, mano, é o Dudu, irmão. Me joguei pra lá. Eu vou na cora de baixo e vou na cora de cima. Fica sentente aí. Tô esperando aqui a corinha. A gente for um em você. A gente for um em você. Relaxa, relaxa. Tranquilo. Boa. Opa, mutei. Empurrei ele. Vou ficar em cima da cora. Ai. Tranquilo. Ah, eu não consegui sair. O caçante também não vai conseguir sair. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ai, ele puxou. Ele flechou. Ele vai morrer. Morreu. Tá. Eu tô sem bagulho de empurrar, mano. Eu sei que eu empurrei o caçante da gente. Boa. Eu... 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 Aquele é pouco coisa. Eu sei que eu consigo empurrar. Eu empurro ele. Quatro, três, dois, um. Eu na cora. Eu na cora. Que nem doido. Cara, o Jack Shaw é legal porque eu me curo. Eu vou pegar o Jack Shaw. Tá, bebida aí. Eu vou ficar de boa aqui. Porra, eu vou ficar de boa. Meu Deus. Porque a gente ia ficar de boa. Não dá, viado. Porra é essa. Vamos ficar de boa. Olha aí, mano. Eu me puxando o Blitz. É muito azar, viado. É azar demais mesmo. É muito azar, mano. É muito azar. Prepara pegar por aí em cima. Prepara pegar por aí em cima. Beleza. Essa mira vai em quem recebe CC. Tem um cara aqui também. Opa! Ai, errei o bagulho, mano. Meu Deus, essa mira. Quando eu voltar, vou jogar um. Ah, ele me coisou, mano. Que idiota, cara. Vai lá na cura, mané. Vai lá na cura. Ele só conseguiu. Não, não consegui. Bate no cura. Conseguiu. Ah, matou. Meu jogo é só esse, mané. Fazer a natureza, fazer o trabalho. A gente mata? Nossa. Vai em cima da cura. Ok. Peguei outra cura também. Vai lá pro bagulho. Eu nem vou gastar o combo. Nem vou gastar o combo pra ele. Toma, no ar. Opa! Calma aí, calma aí. Não joga ele ainda lá no fogo, não. Não, não vou jogar não. Não joga ainda não. Não joga ainda não. Calma. Opa! Opa! Joga, 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 joga. Obrigado. Ah, ele me jogou junto. Joga, joga. Foi. Joga. Fica aí. Fica aí, mané. Mano, cura. Boa. Os caras não conseguem fazer nada, mané. Ah, isso acontece esses caras, mano. Não tem como. Moleque, eu tô fazendo build só pra eles. Eu tô de Tab Ninja. Tá ignorando todo mundo. É. Dana-se, Vlad. Dana-se, todo mundo. Vem com tudo eles. Só daí. Olha isso pro chão, cara. Tomei pra nada. Toma. Otário. Ele tá com o bagulho de atacar de longe, cara. Isso que é quebrado. Olha isso, cara. Opa! Você jogou ele fora. Joguei, joguei. A cura, viado. Olha a cura, mano. Tem que prestar atenção na cura mesmo. Vai pra fora. Ele vai voltar lá no fogo, ele. Deixa aí. Idiota. Prepara pra jogar. Prepara pra jogar fora. Beleza, beleza, beleza. Joguei. Ah, joguei na cura. Relaxa. Vai ficar aí. Vai ficar aí fora. Ah, batamos. Melhor. Não. Joga. Vou jogar. Calma, tô sem bagulho. Joguei. Pega ele lá pra fora do lado. Ah, mas ele tá na cura. Relaxa. Boa! Boa! Boa, boneque chato, cara. O nosso também é chato, gente. Eu tô sendo muito hipócrita. Peguei um incrível. Peguei um incrível. Peguei o Goalias. Peguei o Goalias? Moleque. Peguei o Goalias. Eu peguei um que quanto mais habilidade eu usar, menor fica meu CD. Meu Deus do céu. Cai pro tamanho. Eu vou me esconder em você, eu entrei no teu cu. Meu Deus. Eles tão nem aí. Consegue ficar vivo, né? Consego. Beleza. Só pegar a cura aqui. Vou pegar... Vou pegar outra de cima também. Mano, eles não sejam dando dano em mim, cara. Eu não tô entendendo. Vai. Só corre, só corre. Deixa eles. Vai a cura de baixo. Vou pegar a cura de baixo. Toma, otário. Vai. Ah, ele alterou. Toma, otário. Ah, eu não consegui. Tá tranquilo. Quem você jogar pra fora... Vou usar a placa. Quem você jogar pra fora, me fala. O Cassante. Vai. Tem que cair. Eu tenho ult ainda. Tá. Tranquilo, eu lutei. Meu Deus. Cara, é bom. Pega a cura. Meu... Ah, não deu. Ih, caralho. Cara, eu tomei dano verdadeiro, filho. Que isso? Eu também tomei dano verdadeiro. Eles vão startar com tudo pra gente cima... Pra gente da... Pra gente da... Pra cima da gente, meu Deus. Vou nessa daqui. Vou nessa curinha aqui. Ih, te puxou. Olha esse dano, mano. Meu Deus do céu. Olha esse dano, cara. Olha esse dano, choro. Isso não existe, igual. Isso não é de perdemos? Perdemos o quê, meu Deus? Perdemos. Me deixe em paz, pelo amor de Deus. Cara, a gente bate de longe ainda, cara. Não é graça. Vou banir aço agora, cara. Vou começar a banir aço. Ah, tem que banir. Como a gente quer jogar de Alistar, a gente coloca o Alistar ali, tá ligado? Pro pessoal do outro lado já ficar ciente que a gente vai banir Alistar. Então já fica vermelhinho aqui. Tá ligado? Banir um banho! Meu Deus do céu! Vamos lá, segunda tentativa. Deixa eu pegar o Alistar, deixa eu pegar o Alistar. Beleza, beleza. Vamos ver, vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Um baninho, volta dois. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que ele tá aguardando. Eu acho que ele tá aguardando. Não, não. Foi. Ah, clamou. Tem que valer a pena essa. Tem que valer a pena. Meu Deus. Agora foi. Não, só de ter conseguido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Alistar aí, pop. Vamos ver se consigo trocar as cores aqui a tempo. Azul. Azul, pronto. Agora tá azul fundo. Legal. Vou jogar, hein. Opa, que isso, que isso, que isso? Idiota, idiota. Ai, tem ganho o gatinho ainda. Vai na cura, vai na cura. Ai, graças a Deus. Ai, tu idiota, idiota. Aí, cripta, pronto. Aí, vermelho. Olha a puta vermelha. Muito bem, cara. Eu paro pra jogar lá do outro lado. Aham, aham. Toma a gente no um. Joguei. Voltei aqui. Boa. Ai, pior que eu não tava com mais nada. A gente tava parado, acho que ela tava maximizando o bagulho dela. Pronto, agora eu tô de ult. Yeah. Vai embora. Idiota. Boa. Vai, doidão. Vai, doidão. Vai lá, doidão. Empurrei. Vai pra puta que pariu. Vai continuar aí. Continua aí, otário. Continua aí, imbecil. Mas aqui é só um caminhuzinho, mano. Toma. Vou jogar ele pra fora. Fica aí, idiota. Fica aí, idiota. Fica aí, idiota. Brinca. 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 Vou jogar ele também lá na puta que pariu. Joga, joga, joga. A gente vai manter aí. Vai ficar aí ainda. Cuidado, viado. Cuidado, viado. Flexou ele. Eu tenho o meu bagulho de novo. Joga pra lá, joga pra lá. Toma. Vai, 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 vai. Relaxa. Relaxado. Brincando, cara. Porra eliminados. Para de ser bucha, mano. Brincando. Vai, empurra, 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 empurra pra lá. Porra. Meu Deus. Vai ficar aí. Olha. Meu Deus do céu, muita cura, mano. Muita cura, viado. Cadê sua cura agora? Cadê sua cura agora? Cadê sua cura agora? Brinca com essa cura. Vamos, vamos, vamos na... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tinha de pé? Ai, tive que voltar. Mutei pra não tomar tanto dano. Joguei ela fora. Tentar stunar ela. Tá. Stunei. Nossa senhora, quanto dano, mané. Meu Deus. É, filho. É muito forte, cara. É muito forte. Se tem uma pra gente ganhar, vai ser essa daqui por causa dessa mira, mano. Vai ter de gerar ela. Meu Deus, quanto dano. Meu Deus, olha... Olha esse idiota, cara. Não, tem que ser agora. Caralho, não dá, velho. Olha onde eu botei. Ai, não dá, mano. Muito forte. Meu Deus, gente, quase ganhou na... A gente ganhou nessa mira. Meu Deus. Essa mira... Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Foi quase, mané. Queio é muito ridículo, queio, cara. Mano, muito forte, cara. Não tem como. Meu Deus.